Pessoal estou bem, sentiu a minha foda? Como vai vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite é o que? Inglês, bom dia. Bom dia. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, boa tarde é o que? Good afternoon. Good afternoon. Good night. Espanhol, espanhol. Espanhol, meu amigo. Buenas tardes. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites. Cheguei, pagava ouvido por vocês. Estava liga, historinha, chuletano e o que mais? E tem uma perguntinha básica. Vai ter pergunta, é? Olha, chuletano, tava liga, perguntinha, uma historinha, final. Quem gostou dessa historinha, inscreva no meu canal, Everton Soares YouTube. Deixe o sininho... Qual é o seu Instagram, Everton? É, Everton Soares Off. O Instagram foi aqueado. Everton Soares Off. Ó, bota aí, né? Gente, procura na descrição do vídeo. Everton Soares Off. Foi aqueado o Instagram. Acachouada da porra. Foi. Everton. Acachouada. Deixe o sininho ligado. O sininho ligado. Sininho. O showinha. O... Seu comentário. Seu comentário. O like. E comendo com força. Valeu. Beijo. Uma palavra, Everton. Chuletano, é? Chuletrando. Chuletrando. Chuletano. Chuletano. Chuletano, é. É... Hipopótamo. Hipopótamo vive no... Na onde? Hipopótamo vive no mar, no rio. No mar, no rio? É. Hipopótamo. É pra chuletar o nome, é? É. Hipopótala. Não, hipopótamo. Hipopótala. Não, hipopótamo. Hipopótala. Não, tá lá não. É hipopótamo, Everton. Deixa eu tirar o óculos pra falar esse nome. É hipopótala. Não, hipopótamo. Hipopóturo. Hipopótala. Não. Eu vou ficar da dor de falar nessa face e não vou conseguir. Hipopótala. Não, hipopótamo. 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 Aí em casa eu cheguei e foi em seu pneu. Uma bicicleta. Tava checo. Quem deu que vinha aqui e golfe? Você viu? Sei. Você chegou sem a bicicleta? Chegou com a bicicleta do seu primo, não foi? Aí eu cheguei com uma pinocente. Eu vou ali. Inxi. E em seu pneu. Capricharapura. Ó, aí eu fui na Boa Chalia. É Boa Chalia? Tá fechado. O que é isso? Boa Chalia. De quem é? Quem é a Lia? Boa Chalia. Ah, mas quem é a Lia? É Boa Chalia. Boa é a Lia, hein? Boa Chalia. Boa Lia. Quem é Boa Lia? Boa Chalia. Ah, entendi. Pensei que você estava dizendo que a Lia é boa. Boa Chalia. Ah, entendi, entendi. É o que? Aí eu fui, aí eu falei com um amigo, falei que a minha família não vai encher lá no Poço de Carlinhos, né? É Quiense, né? É Quiense, né? É Quiense. É Quiense, né? É Quiense. É Quiense, é isso. Caralho, eu fiz o feitiço, eu não vou deixar o nome do Poço. Então é uma imagem da Poço, irmão. Eu não quero fazer mal com o convulsão. Eu não vou te dar nome. Quem é do dono? Eu fiquei puto na vida. Eu ficou puto, é? Fiquei. Por que é? Mas tu ficou puto, né? Pai, filho da Poço, eu cheguei. Cara, enchei o cocô de cinco livros. Trinta e cinco livros no pneu de bicicleta, é, Betão? Furou cama de ar, furou pneu, perdição. Estourou, foi? Estourou, nem sabia que era eu. Igual uma bomba, né? Minha mãe enchei assim mesmo. Enchei assim mesmo, a minha irmã era toda de caixa. Exato, né? Aí eu olhei assim. Pô, já dá um muro na boca dele. Um muro, ué, Betão? Já dá um muro. Tava bravo, era? Tava bravo, porque eu não tinha... Rapaz, porque por que você ficou de pé. De pé. Já tá o muro na boca dele. No sol quente. Já tá o muro. O que é isso, muro? É mentira! Já botei na boca dele. Já botei na boca dele. E, mano? Pelo dia, ele ia ter cinco... Cinco lanchas no poste lá. Que é dois lanchas, né? Só tu foi isso. Só tu foi isso, né, Betão? Então, eu pego a ele. Não é porque você, né? Eu tô famoso no desastre, não. É. Mas é, rapaz, que é isso, né? Eu fui na coisa do Xerende hoje. Xerende viajou. Ele deixou você de pé. Viajou, Xerende. Que foi? Se ficou o quê? Ficou puro. Ih, foi pro gadavar o Xerende do filho da porra. E foi. E deixou de pé. E deixou de pé. Mas ele pagou a cama de... Pagou o quê? Você teve que pagar, rapaz. Ele não sabe que sou eu não, ainda não. Rapaz. Ele não sabe que sou eu, é? É, sabe não. É, sabe não, né? É, sabe não, né? É, ó, você fez por sem querer, hein? É, sem querer, sem querer. Sem querer, o quê? Ficou puro. 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 Tá o Xerende daí? Xerende, tá o dono daí? Aí o cara... Aí, se você quer o quê? Tá o Xerende com o dono? Não tá viajando. Quero conversar com o Xerende ou com o dono? Com o Xerende, com o Xerende. Pra ninguém mais, eu fuxo, não. Não quero, homem. Que bairro. Pra mim tanto faz. Pra mim tanto faz, amigão. Eu fiquei febudo. Eu... Ficou puro. Chegou lá. Ficou danando. Ficou puro, fechou comigo. E você ficou de pé? De pé. Como foi que você foi pra vila? De pé. De bicicleta pequena. De bicicleta pequena. Pegou aquela bicicletinha pequena. Não foi? Foi a outra, né? A outra, né, Verda? Ficou puro. Deixei você de pé. Não. Não. Vai deixar pro Xerende ou não. Sabe o que é você? É de Soares. É de Soares YouTube. YouTube. É. O que é que tem no meio do ovo? Tô fora, amigão. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Por quê, Everton? Por quê? Por quê? Tô fora. O que é, rapaz? Safadeira. Você é igual de ovo. É igual de ovo. Rapaz. No meio do ovo. O que é que tem no meio do ovo? Você já quer o ovo, hein? Que safadeira é essa? Toda vez social. Você quer safadeira? Rapaz. O que é que tem no meio do ovo? É o quê? Já sei o quê? Olha. Tem ovo. A letra é. A letra é V. É V no meio, amigão. É no V. No meio do ovo tem a letra V. Eu pensei que era safadeira. E era, amigão. Toda safadeira você quer de social. O pessoal comenta com fonte. É. Com fonte. O povo gosta. Então agora eu vou fazer uma pergunta de novo. Agora você já sabe, né? O que é que tem no meio do ovo? É o ovo? Isso. O que é que tem no meio do ovo? A letra? V. Isso. É verdade. Pessoal. Quem gostou dessa historinha? Comente. Comente. Quem gostou dessa historinha? Comente. Quem gostou dessa historinha? Comente. Quem gostou dessa historinha? Comente mais. Comente. Tem seu like. O seu soinha. O seu like. O seu like. O sininho ligado. Marque eu. Seu mundo agradecido. Beijo. O que é isso? 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 O que é? É. Instagram ervaletarioff. Isso. Instagram. Facebook. Ervaletari. Isso. Telen, não... Não. Eu falo Telenon. Telenon? Olha lá, olha lá. Ervaletari real. Ervaletari real. E do vídeo? Ervaletari real. Era tudo real antes, agora é só... E o que? só o Instagram, aquele porra que queria, é o bairro. Que ia derrubar você, né? Não consegui não, é? Tá bravo, né, Victor? Hã? Tá bravo, velho. Hã? A pinça e queda, o Instagram de aqueado, eu acho de porra que fez comigo. Primeiramente, deu-deu comigo. Deu-deu, eu tô levantando. Tá levantando, né? Tô com 12 mil seguidores. Vai pra 13 mil hoje. Vai, deu, eu vou. Chega lá. Eu tô com a minha fama, eu tô lá, minha gente. Isso, velho. Vou fazer mais social, amiga. Vou fazer mais. Vou fazer mais. Eu tô achando um pouco. Tô achando um pouco, hein? Tô achando um pouco. Tô achando um pouco, eu. É, velho. Vou fazer mais. Valeu, beijo!